Hoje vou fazer um escondidinho de mandioca. Vou descascar essa mandioca. Vou colocar essa mandioca para cozinhar. Vou cortar uma cebola pequena para fazer o escondidinho. Vou cortar um escondidinho. Vou cortar o bacon em cubinhos pequenos. Aqui eu tenho uma colher de sopa de margarina. Tenho 80 gramas de bacon. Vou fritar aqui com a margarina. Vou amassar com o lugar, com 800 gramas de mandioca. Tirar todos esses fios. Está amassada a mandioca. O bacon já está frito. Agora vou colocar a cebola para fritar. O tempero é a gosto. Vou colocar um pouquinho de tempero seco. Metade de caldo de galinha. E uma ponta de sal. Vou colocar a mandioca amassada. 50 ml do caldo da própria mandioca que eu cozinhei. O total de 100 ml de água que foi. 100 ml de creme de leite. Agora vou acrescentar o cheiro verde. O cheiro verde é a gosto. Quem não quiser, não precisa colocar. Vou acrescentar 50 gramas de queijo ralado. Olha como que fica. O queijo esticando. Fica uma delícia escondidinha de mandioca com bacon e queijo. Se você nunca experimentou, faça. Até o próximo vídeo. Deus abençoe grandemente a sua vida.